Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipseek Fashion by Sandy e bem-vindos a 2018 no canal. Sim, porque eu ainda não tinha oficialmente feito um vídeo em 2018. O último vídeo que eu pus no canal foi com a Rita Mendes, ela esteve aqui em casa a gravar comigo e isso foi no dia 30 de Dezembro. Portanto, oficialmente estamos aqui em 2018. E o que é que eu trago hoje? Como vocês já viram, os favoritos do momento. Sim, do momento desta época do frio, porque eu gosto mais de fazer assim, vocês já sabem, já vos tinha explicado. Para já, eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 2017, porque é muita coisa, como vocês devem calcular. E inclui coisas do verão, enfim, coisas do inverno anterior, não este, o anterior. É mais fácil assim, eu prefiro, e acreditem, já é muita coisa para vos mostrar, já é muita coisa para explicar porque é que são os meus favoritos. Vão buscar as pipocas, uns snackzitos, um lanchinho, whatever, vão precisar. Antes de mais, não se admirem com este look assim meio vamp, eu hoje acordei assim, acordei a ouvir Marilyn Manson. Eu, uns dias, gosto de ser pin-up, outros dias gosto de ser assim, mais gótica, barra, grunge, barra... Sem mais demoras, vamos então aos meus favoritos, porque isto engloba muita coisa. Muito rapidamente, gosto imenso da série This Is Us, que agora está a voltar. Imenso, imenso, é uma história de uma família, mas aquilo é contado de uma maneira tão engraçada. Está sempre a fazer flashbacks e, apá, eu adoro os personagens, adoro, adoro, adoro. São três irmãs, um deles é adotado. Um dos atores ganhou agora o prémio de melhor ator numa série. Excelente, eu adoro esta série. Tem a Mandy Moore, e não me lembro assim de outros nomes, porque ela basicamente é mais conhecida assim da música, não é? Mas também já faz algumas coisas em televisão e eu acho que ela é uma excelente atriz. Epá, isto não é novidade para ninguém, mas é uma novidade para mim. God, Game of Thrones. Adorei. Eu acabei de ver a série, acabei de ver as sete temporadas, para aí num tempo recorde de dois meses, se calhar, não é? Isto com os afazeres da vida, uma pessoa não pode estar sempre a enfrentar a televisão, mas eu e o Pedro estivemos a fazer esta, praticamente uma maratona de God. As nossas refeições eram a ver e a discutir aquilo. Espetacular. Ao início eu não achei piada nenhuma, mas lá está, aquela série cresce, porque tem tanta coisa a acontecer que depois nós ficamos agarrados. Eu vi um episódio e metade do segundo, na primeira season, e não achei piada nenhuma. Não disse nada, cabeças decapitadas, não me apaixei por nenhum personagem, não achei piada a nada. Mas aquilo realmente cresce, crescem nós, os personagens também crescem, e fiquei agarradíssima aquilo, e em 2019 ainda falta tanto. Outra coisa, nesta época também foi, tipo, no Halloween, não é? E isso cá ainda não mencionei, Stranger Things. Ah, se calhar já mencionei. Stranger Things também é daquelas séries que me bateu, e é, tipo, uma série querida, acho, os miúdos, excelentes atores, espetaculares. O tema em si, o Upside Down, existir aquele monstro, não é? Aquilo pode ser uma metáfora para muitas coisas atualmente. Mas aquilo é passado, supostamente nos anos 80, que tem toda aquela 80's vibe, desde as músicas, portanto, a banda sonora, as roupas. Mas a pessoa adora aquilo, não é? Porque eu, pelo menos, sou uma revivalista, e eu adoro, sou um boé-saudesista desses tempos. Depois a personagem Eleven, que é, assim, aquela miúda especial. In a world full of 10's, be Eleven. Acabámos também de ver uma série agora, a série 13 Reasons Why. Foi uma surpresa. Nós temos uma amiga que é Cristiana. Cristiana e o Diogo também. Disseram-nos, vejam esta série. Então, basicamente, é uma história de uma miúda que se suicida. E isto sabe-se logo, no início, que ela se suicida. Mas o mais envolvente nisto tudo é saber as 13 razões que levaram a se suicidar. Ao início, nós ficámos assim naquela, tipo... Sério? Teenage Problems? Ao início estávamos um bocado assim, mas depois aquilo vai também desenvolvendo. Vai se tornando muito interessante. Existe ali uma série de crimes que tornam a história muito mais interessante e chamativa. E começa, tipo, a dar-nos aquelas cotoveladas, tipo... Vamos ver o próximo. E o último episódio deixou-me, tipo, com a lagrimita no olho, porque estava ali... Depois, depois, aquilo vai buscar algumas músicas também antigas. Mas pessoas que fazem aquelas versões, fazem covers dessas músicas antigas. E vai buscar ali músicas antigas. E esta é música! Aquela sensação de, tipo... Há quanto tempo eu não ouvia isto. Espetacular. E depois, aquele aperto, quando nós sabemos porquê e como é que ela fez aquilo. E está tão bem feito. A cena do suicídio. Quando se trata de jovens, então, ainda parece mais... Uau! Uma pessoa fica mesmo overwhelmed. E depois, a atriz foi excelente. Ela não ganhou nenhum prémio, mas também... Who cares? Ela foi excelente. E para mim foi uma revelação, porque eu não a conhecia, assim, de filmes, nem de séries. Não a conhecia. Pelo menos não me recordo dela. E adorei. Adorei. Adorei ela. Adorei o rapaz. O personagem principal. Rapaz. Tudo. Vikings. Sim. Que é também uma série que eu continuo a assistir. Mesmo sem o Ragnar vivo. Continuo os filhos, não é? Os filhos também são jeitossos. Esta música. Meu Deus. Eu tenho que vos falar deste homem. Que eu acho que não sei se... Eu não acho que não consigo dizer o nome dele todo. Michael Kiwanuka. Kiwanuka? Será que é assim? Música que chama-se Cold Little Heart. Tem nove minutos e tal. Esta música. E é tão bonita. Tão bonita. Eu descobri que esta música está agora numa série. Ai, eu vi isto. Uma série. É uma série. Eu agora não consigo dizer qual é que é a série. Mas se vocês ouvirem isto, por favor, vocês vão ver. E digam-me. Porque eu não sei. Eu adoro esta música. Eu adoro esta música. Esta música desenvolve de uma maneira. Depois fica mais mexido. Isto é uma intro enorme que a música tem. É tão bonita. É tão bonita. Vamos ver. Cold Little Heart. Ouçam. Vamos passar à roupa. Vamos. Vamos passar à roupa. Eu vou-vos mostrar uma coisa muito básica. Uma peça muito básica. Que a maioria das pessoas diz. Ah! Recebe no Natal e fica tipo. Ah, obrigada, tia. Meias. Eu adoro meias. Dê-me meias. Eu não me importo nada. Porque eu estrago muitas meias. Quanto mais cantinhas, melhor. Às vezes caio no erro de me deitar com elas. Mas é uma chatice. Porque eu estrago logo as meias. Vamos lá ver. Porque eu estou sempre, constantemente, a precisar de meias. Eu já uso, às vezes, botas mais largas para poder usar meias mais grossas. Que eu adoro. Oh my God. Não tenho etiqueta. Sério. Mas eu ainda não as usei. Que elas ainda estão aqui pregadas uma à outra. Como é que é possível? Estas meias são de uma marca portuguesa. Vocês vão ao chinês. Peguem isto e vocês vejam. É uma marca portuguesa. Eu não me importo comprar estas coisas no chinês. Nunca. Porque é nosso. Então, estamos a ajudar. Elas não são nada caras. Oh fuck. Já não tenho aqui a etiqueta. Pá, são adoráveis. Oh, vejam lá. Isto é aqueles desenhos mesmo do inverno. Típicos. Uma pessoa no Natal adora estas coisas. Eu gosto destes desenhos muito mais nas meias do que propriamente em camisolas. Mas, pronto. É aquela coisa que nesta época acontece-me usar muito, muito em casa. E não me farto. É a hashtag, identifique-me. Eu não posso ser a única adora a manhas. Pelo amor de Deus. E depois, outra coisa, nesta altura do ano, que eu estrago muito também e também compro muito, é pantufas. Estas são da Primark. Comprei há relativamente pouco tempo. Já estão um bocadinho maltratadas. Porque eu às vezes caio no erro de as levar para o quintal, quando vou buscar lenha ou assim. Não são quentinhas também. E têm, assim, esta sola mais resistente. Por isso é que eu as levo para o quintal. Uso também muito estas, assim. Que são super quentes também. Têm as meias a ferver com estas botas. Borracha aqui. Aquela borracha fixe para poder ir para a rua com elas. Não é que eu vá trabalhar com isto. Não vou. Mas, sei lá. Às vezes vou ali à merceria ou qualquer coisa. Ou, mais uma vez, para ir ao quintal. Ou, para ir voar o lixo. Acontece-me. Outra coisa que eu estou a adorar nesta época e é um favoritíssimo do momento. Casacos, casaquinhos, casacões. É, assim, aquela coisa. Aquele must desta altura que... Pá! Este aqui foi-me dado pela minha amiga Lili. A Wiuiana. Que me deu este. Este era dela. Já não lhe servia. É um casaco relativamente curto. Só que depois aqui nas pontas fica mais comprido. E tem estas franjinhas. Pá! Ele é tão giro. Não tem botões nem nada. Mas é super quentinho. Depois uma pessoa adora estas cores. Nesta altura. Ele é tão quentinho. Ele é excelente. Depois também tem aqui este. Que eu já não sei onde é que eu comprei. Se comprei na Primark. Ou onde é que foi. Também não tem botões. É daqueles assim abertos. Mas que... Pá! Que eu acho super confortável. Fofinho. Bonito. É aquele rosa velho. E depois tem assim este trançado aqui. Não sei se é trançado. O que se diz? Se é trança. Se é... Whatever. A malhazinha dele é super quentinha. Apesar de ter assim muitos buraquinhos. Mas é quente na mesma. Gosto muito. E é mais compridinho. E depois. Cazaquinhos. Eu mandei vir este do AliExpress. Estava cheia de medo. Cheia de medo. Mas ele parecia-me ser tão giro. Que eu arrisquei. E adoro. 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 Para aqueles meus dias. Em que eu gosto de me armar em pin-up. Ele é espetacular. Tem nas costas. Tem à frente. Está cheio. Está nas mangas. Está cheio de cerejinhas. Tem os botões em dezembro vermelho. Este casaco para mim até faz de camisola. Meto por dentro de uma saia. Ou mesmo por dentro de umas calças assim mais largas. Ele é espetacular. O tecido é bom. O tecido é quente. Apesar de ser um casaco de malha. É uma malha que é boa. Adoro. E depois. Eu já fui aos chaldos amigas. Só que. Sabem que quando uma pessoa está pré-disposta para os chaldos. Nunca encontra assim muita coisa de jeito. Então eu não trouxe uma quantidade digna de registro aqui para o canal dos chaldos. Mas pronto. Trouxe aqui este casaquinho como favorito do momento. Eu ainda não tirei a etiqueta dele. Porque ele ainda está novinho em folha. Ainda não o usei. Ele custou-me 7 euros. Não faço a mínima ideia quanto é que ele custava antes. Porque eles puseram aqui o preço em cima. Mas ele custou-me 7 euros na Primark. E é assim. Também. As risquinhas. É uma malha mais levezinha. Mais maleávelzinha. E também vai servir como camisola. Para aqueles meus dias spin-up. E pronto. Eu ando a adorar acessórios. Nesta época. Vocês veem que eu estou toda apraltada. Aqui com cruzinhas e com chokers e não sei o quê. Recentemente encontrei numa loja de rua isto. Esta pregadeira. Que tanto dá para gancho. Como tem um alfinete para pôr na roupa. Mas eu acho mais bonito para pôr na roupa. Do que propriamente para pôr na cabeça. Tem a Audrey Hepburn. Não é lindíssimo. Eu não gosto tanto deste pelo aqui à volta. Especialmente por ele ser castanho. Se eu fosse numa outra cor eu iria gostar muito mais. Mas acho lindíssimo. O facto de ser a Audrey Hepburn. Que é das minhas atrizes favoritas de sempre. Muito mais que Marilyn Monroe. É a Audrey mesmo. É uma inspiração. Ainda há pouco tempo vi um vídeo sobre a vida dela. Um resumo muito bem feito. Foi no Facebook. Se não me engano. Foi uma página qualquer que fez. E o que ela passou. Com um pai simpatizante do Hitler. E depois com toda uma família que não era nada simpatizante dos nazis. O que ela passou para fugir. E tornou-se bailarina. Depois teve um problema de saúde. E teve que deixar de ser bailarina. E foi quando ela se dedicou mais tarde. A ser atriz. É uma grande força da natureza. E pronto. Está aqui assim. Personificada nesta pregadeira que eu gosto muito. E tudo o que eu tenho dela posso colecionar. Tenho aquela caixa de perfume que eu comprei no Maquilali. É uma caixa que tem a cara dela também. Do Breakfast at Tiffany's. E pronto. Tudo o que eu consigo apanhar dela assim em conta. Eu trago para casa. Depois tem aqui brincos. Brincos e mais brincos. Eu vou-vos mostrar só os meus favoritos. Porque eu tenho toda uma caixa de... Caixas aliás de brincos. Mas eu vou-vos mostrar aqueles que eu acho assim mais piada. Que eu acho diferentes. Primeiro. Recebi aqui numa box. A Brockabilly Box. Não me engano. Este parzinho de cerejas. Pronto. Que eu gosto muito. Depois. Uma tendência deste inverno. Tem sido os brincos. Com as franjinhas. Eu tenho este par. Assim. Em vermelho. E depois arranjei também. Este. Este em preto. Assim. Assim. Mega franjas. Tenho este assim também. Que usei para o último tutorial que fiz aqui no canal. Do ano. Bem fofinho. E quando não se compra maquilhagem, compra-se o quê? Coisas de gajas, não é? Na mesma. Portanto, tenho assim estes também. Estes aqui a minha mãe é capaz de gostar deles. Não vou mexer neles. Aqueles dias em que eu me sinto a ser mais pin-up. Tenho um parzinho destas roscazinhas. Em vermelho. Tenho um parzinho em preto. Ainda estão mais a chegar. Isto é tudo. Praticamente. Tudo. Do Aldi Express. Ou de uma loja de rua. Em que estes brincos não são nada caro. Não são mais do que 3 euros. O par. Portanto. Eu quando vejo assim em conta. Eu trago. Raramente eu compro este tipo de acessórios. Em lojas de grandes superfícies. Ok? Eu prefiro. Dar também mais. Eu ando a tentar fazer mais isto. Dar mais importância. Às pequenas lojas. Ou ao comércio local. Do que propriamente às grandes superfícies. Eu vou lá mesmo quando é estritamente necessário. Pontualmente. Não tenho paciência. Não tenho paciência. Os meus favoritos. Mesmo, 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 mesmo favoritos. Além de todos os outros acessórios que eu sempre gosto muito. São estes. São uma compra recente. Chegaram recentemente do Aldi Express. E são estas mancias. Fã minhas. Estou mortinha. E que venho ao verão para usar isto. A sério. A sério. Vamos falar de perfumes. Eu sou muito específica em termos de perfumes. Por norma, eu só gosto de perfumes frutados. Ou então, de um perfume favorito que eu tenho. Mas, recentemente, descobri o perfume Escada. E apaixonei-me por várias versões dele. Eu tenho aqui o Escada, o normal, que eu trouxe da Equivalenza. E é tal e qual. Esta loja tem os perfumes que são realmente equivalentes àqueles mais conhecidos. É um preço muito mais simpático. Muito mais querido para a nossa carteira. Este tamaninho custou 12 euros e mais, se não me engano. Portanto, eu arrisco a trazer assim. E poupo muito mais. E tenho os perfumes tal e qual como eles são na realidade. É um facto. Equivalenza é a minha cena neste momento. Mas, depois, na Céfara trouxe este Fiesta Carioca do Escada. Esta versão de verão. Que é um rolon que eu tenho tentado poupar ao máximo. Mas, de vez em quando, não resisto. Porque, adoro. Então, eu uso o Escada normal. Mas, também, de vez em quando, uso este Fiesta Carioca. Que gosto bastante. De frutados, mesmo frutados. Yves Rocher. Yves Rocher é sempre. No verão, da Yves Rocher, eu uso ou de coco ou de pêssego. No inverno, gosto mais de usar este aqui de framboesa. Antigamente, havia um muito bom queda de frutos vermelhos. E até tinha assim, numa bola. Muito engraçado. Esse perfume era fenomenal. Reunia mesmo todos os frutos vermelhos. Agora, é só assim. Ou morango, ou framboesa, ou amora. Framboesa tem sido a minha preferência. Para começar, a parte da limpeza. Tenho umas favoritíssimas. Que são estas toaditas desmaquilhantes da Primark. Estas aqui são para pele seca. São Argan Facial Cleansing Wipes. Portanto, de óleo de argão. E estas aqui são as Miss Light Cleansing Wipes. Que normalmente é para todos os tipos de pele. Estas aqui da pele seca, além de cheirar muito bem e de tirar muito bem a maquilhagem, tipo, com uma ou duas toalhitas apenas. É pá, hidrata de tanta cara. Vocês não têm noção. E isto normalmente são aqueles packs de dois pacotes. Custam um euro e meio apenas. É daquelas coisas que quando eu vou a Primark eu trago sempre. Outro produto que eu tenho usado bastante é este Skin Active da Garnier. Água micelar. É uma fórmula que já existe há um tempo. E eu comprei ele quase logo no início. Mas nem sempre uso tanto porque eu não maquilho todos os dias. E quando maquilho, por norma não uso assim muitos produtos. Por exemplo, eu hoje nem sequer tenho base. Não tenho tido assim tanta necessidade de recorrer a este produto. Mas é ótimo que ele desmaquilhe, ele limpa e depois se suaviza muito a pele. A pele fica mesmo horas e horas ali hidratada. Água micelar com este bocado de óleo. Não é que se nós abanarmos assim ele mistura-se mais ou menos. E depois há base de água que à partida não agride a pele de ninguém. Mas é muito melhor usarem este tipo de óleo, digamos assim, quem tem a pele mais seca é mesmo muito, muito bom. Para o corpo, eu não largo. Não largo. Ainda tenho bastante. Também uso bastante este Avon Care. 400 ml de Cocoa Butter. Portanto, é esta manteiga de cacau. Que é um creme super rico em hidratação. Dá para a cara, dá para o corpo. Dá para as mãos. Dá para tudo. Ele é ótimo especialmente para quem tem pele seca. Carregadinho de vitamina E. E nós sentimos a pele hidratada por muito, muito tempo. Fica super brilhante. Fica mesmo... A pele seca normalmente é muito baça, não é? Nós comemos isto e notamos logo uma diferença brutal. Quando estes acabarem, já sei onde é que vou buscar o meu creme ideal para as mãos. Tenho usado estes. Este aqui está quase, quase a acabar. É da Oriflame. É de cacau. E adorei. Tem um cheirinho muito bom. Só acho que seja um bocadinho líquido mais. E a minha pele absorve isto muito rapidamente. Por outro lado, não gosto nada. Quando a pele demora e o excepa, só a ver. Isto é uma coisa estranha. Mas é verdade. Estes aqui são um creme gorduros. Este é da Polar. Vinha na Look Fantastic. Eu tenho usado, mas não com tanta frequência. Não tem um cheiro muito ativo. É muito soft. É uma coisa muito soft. Sentimos que ficamos com a pele hidratada, mas ao mesmo tempo aquilo parece um efeito sabonete. É estranho. Este aqui jogo que mandei vir do Maquilália é da IDC Institute Beauty and Skin Care from Nature Argan. Portanto, é outro creme para as mãos que é nutritivo e é anti-oxidante. Não vou ter que os gastar, não é verdade? Outra coisa que eu não largo, especialmente nesta altura do inverno, em que a pele fica ainda mais seca, porque as condições climatéricas estão assim um bocado estranhas. Temos que hidratar bastante a nossa pele. E esta Primer Water, antes de maquilhagem, ou mesmo sem ser preciso maquilhagem, isto é fundamental. Da Primark, custa 3€. Não sei se agora não estará mais barato nos saltos. Não sei. Mas vão ocorrer porque isto vale muito, muito, muito a pena. E depois, uma outra coisa que eu teria achado fundamental, que é uma das minhas dificuldades em termos de maquilhagem, é esta zona dos olhos, porque normalmente fica sempre muito seco, lá está, com pele seca e não sei o quê. Há zonas que são ainda mais secas e como também tem assim muitas ruguinhas, aquelas ruguinhas de expressão, ou mesmo de uma pessoa que já vai a caminho dos 40, estão a ver. Então, tenho achado fundamental hidratar muito esta zona, especificamente com cremes, mesmo para contorno de olhos, que acho importante. A partir de uma certa idade, uma pessoa tem de pensar nestas coisas. Tentei. Primeiro, uma opção barata. E fui buscar este da Cien, que é o Q10, ou seja, Q10, Anti-Wrinkle Eye Cream. Isto tem o ácido hialurónico, ajudem-me. Aqueles especificamente para a antiedade, sabe? Pronto, para as rugas e cenas. E também tem vitamina E. E eu gosto muito de usar aqui assim nesta zona. Se esta zona não estiver bem hidratada, pode ser um problema na nossa maquiagem, porque se o corretor não for daqueles bem líquidos, e se o pó compacto ou o pó matificante, por exemplo, que é o que eu uso da Catrice, se ele não for bem fino, bem translúcido, e mesmo assim, às vezes, nota-se, ok? Quando colocamos esta zona aqui, por ter várias ruguinhas, faz logo de notar, tipo, parecemos que temos o que é que fez. Cheja de pó. Quanto mais hidratada estiver esta zona, melhor. Não se nota tanto que estamos maquilhadas, ó, com pós na cara, ou whatever. Para já, acho que está a fazer um ótimo trabalho. Sinto mesmo esta zona mais hidratada, mais suave, digamos assim. E acho que me posso revisar para já com isto, vou acabá-lo. Depois logo se vê. Outra coisa que eu não me posso dispensar por causa do frio, são batons doceiro. Vamos, estas assim. Este aqui, por acaso, é da Ori Flamme. É o Love Nature Lip Balm Cherry. Este aqui também é tipo cherry, cereja, mas é o da Maybelline, o Baby Lips. Não são os meus favoritos. Não são. Isto é apenas um produto favorito nesta época, porque tem mesmo que ser. Quando sinto que estou a ficar com o ceiro, isto é logo uma coisa que ajuda a recuperar a hidratação e a não deixar que o ceiro avance. Mas, o meu favorito, eu acho que já mencionei aqui, é da Maybelline, sim senhor, mas é o Dr. Rescue. É uma embalagem em vez de laranja branca. Tem as letrinhas, eu disse isto no último vídeo, mas é mentol. Aqui é rosado, em vez de ser assim, cor de cereja. É um rosa mais clarinho, mas depois o sabor daquilo é mentol. E é super calmante. É o melhor de todos, a sério. E eu não encontro aquilo à venda. O meu couro cabeludo estalou. Estalou? Isto, não sei, anda maluco. O cabelo, por norma, é seco, mas o meu couro cabeludo anda estranho. Anda muito estranho. Já não dura assim tão seco como antes. Noto até que fica, uma coisa que nunca me acontecia, é que ele fica oleoso mais rapidamente. O que é muito estranho, porque era raro ter o cabelo oleoso. Eu podia esperar sempre mais uns dias para lavar o cabelo, como o cabelo estava sempre sequinho. Noto, isto foi desde que eu cortei o cabelo. Noto que ele fica oleoso muito mais rapidamente. Não sei porquê, não sei porquê será. Eu nem sequer tenho tintas neste momento. Isto é o meu cabelo aqui. A tinta está aqui mais para a frente. Aqui já é mesmo o meu. Não sei. E então, optei por ir buscar um shampoo old school, que me ajudasse a resolver este problema. E então trouxe logo dois. Head & Shoulders, HS. Ah, yes. Lembram-se disto? Hum? Há shampoo mais old school que isto? Bom, haverá. Mas este é daqueles tipo, que eu me lembro existir desde sempre, né? Aqueles... Aqueles... Aqueles anúncios... Bem engraçados. E sim, eu estou a usar estes shampons anti-caspa, que é para ver se o cor que eu ludo acalma. Porque se não acalmar, eu vou ter que me baixar da cabeça e ir ao boticário buscar aquele outro que eu gosto muito da argila. Portanto, mentol e limão são coisas... Este aqui é um bocado agressivo, às vezes foi para os olhos, hein? Este mentol começa logo a arder nos olhos. Portanto, eu... Um dia lavo com um, um dia lavo com outro. Vou intercalando... E noto que já estou bastante, bastante melhor. É porque assim, não era só a oleosidade que me preocupava. Era o cor cabeludo estar a estalar. Isto é extremamente desagradável, como a pessoa pensa. É que o mal o cabelo secava após uma lavagem, tinha logo cenitas no cabelo, tipo... Seca-se, tem... Hã? Pode ser uma série de coisas. Bem, eu acho que é mesmo... A minha cabela já me disse que pode ser mesmo do tempo em si. Há muitas pessoas que se dão a queixar. Portanto, pode ser muita coisa. Isto tem ajudado. Além de me acalmar, porque também tinha assim uma certa comichão. Além de acalmar essa comichão, também deixa o cabelo limpo, mais depressa. Deixa o cor cabeludo bem hidratado, tratadinho por mais tempo. Portanto, H&S, thank you very much. Nos meus bens, também uso muito este menino da Novex. Há tratamento selante da Novex, que é com queratina do Brasil. É um leave-in. E isto embeleza-me o cabelo. Que dá também uma espécie de barreira protetora ao nosso cabelo. Protege o cabelo das nossas... Do nosso dia-a-dia, das agressões diárias que o cabelo também sofre. Nós temos que pensar às vezes nisso. O cabelo acaba por ser também um reflexo do ambiente. Pronto. E nós temos de ter alguns cuidados. E eu, desde que comecei a fazer este tratamento com a Novex, que noto uma diferença e noto que ele está muito mais suave, muito mais fofinho. Outro amiguinho, que é após o banho, que eu gosto muito de usar. E gosto de usar, inclusive, é com o cabelo seco. É este aqui. Que vocês já sabem. Que é o Coconut Hair Treatment da Revlon. O Unique One. Que eu recomendo a toda a gente. Tem 10 benefícios que eu acho que são reais para o cabelo. Desde reparar, a ser protetor do calor. A ser super hidratante. A deixar que o cabelo fique mais macio para ser penteado. Fica com muito brilho. E então, o cabelo pintado, porque o meu cabelo aqui nas pontas está, tipo, vermelho, barra, laranja, já não sei o que é isto. Mas pronto, estou a precisar pôr outra vez o creme vermelho. Ele dá-lhe imenso brilho. Eu gosto muito de usar isto. Ele, por acaso, não é muito caro. Eu comprei na Maquilália e bastante fixe. Estava, foi na altura, que consegui comprar algo em promoção. Maquilália está sempre a fazer promoções. Mesmo que não seja época de saldos, tenham atenção a isso. Este inverno, ando só a usar vernizes. Eu estou determinadíssima a tornar as minhas unhas mais fortes. Para que elas também cresçam um bocadinho mais. Porque eu detesto ter as unhas pequenas e, pronto, e detesto quando elas se partem e tudo mais. Então, eu ando a usar especificamente dois vernizes. Vou revelar isto, finalmente. Eu andava só no Instagram a dizer que um dia revelava. Então, são dois vernizes espetaculares. Um é da Essence, que é o Anti-Split Nail Sealer. E que, supostamente, ajuda, e tem ajudado bastante, a fortalecer as unhas para que elas não quebrem tanto. Porque as minhas unhas eram disparate. E uso também este Nail Treatment da W7, que é o Diamond Strength Hardener. Portanto, tudo para fortalecer as minhas unhas, eu acho que isto vale a pena usar. São mais fortes. Já não dobram com tanta facilidade. Noto que são muito, muito melhores. Portanto, estes dois amigos têm sido essenciais. Vai ser a cor de 2018. Para mim, o roxo é sempre uma cor. Sempre. É um daqueles apontamentos que eu volte e meia gosto. É uma das minhas cores favoritas, além do preto. É o roxo, o burgundy, a cor de vinho. Pronto. Isto, para mim, é essencial. E ultimamente ando com isto nas unhas. Mas, quanto mais escuro for o verniz, eu acho que mais tempo dura nas nossas unhas. Também é chato quando ele estala e, pronto, nota-se logo que já não temos verniz. Mas, por norma, dura mais tempo nas unhas. Este é da Klairs. É da Klairs e queria-vos dizer qual é que é o tom disto. Isto custou-me cerca de 2,99€. Chama-se Runaway. É o Runaway. Vamos à maquilhagem. A última coisa que eu vos quero falar é a maquilhagem. Existem coisas na maquilhagem que vocês já sabem que para mim são essenciais. Usar corretor, porque muitas vezes nem sequer uso base, como já vos disse. Assim como o Epic Ink Liner da NYX, que é um eyeliner de eleição. Há coisas que eu nem sequer vou falar. Há outras que eu tenho que vos falar porque são amores recentes. Digamos assim. Mas que eu já acho essenciais. Uma coisa muito, muito boa que é a da Benefit. E que eu vou ter que procurar novamente quando este acabar. É o Goof Proof Brow Pencil. Eu comprei assim este pequenino na Sephora. E isto é excelente para as minhas sobrancelhas. É a maneira mais fácil de fazer as sobrancelhas. Mais eficaz. Mais duradoura. Portanto, eu nunca gostei tanto das minhas sobrancelhas como agora. Finalmente, sinto que tenho um utensílio. Portanto, uma ferramenta para conseguir ter as sobrancelhas mais apresentáveis. Mais bonitinhas. Mais arranjadinhas. Outra coisa que vale cada cêntimo é este Butter Bronzer da Physician's Formula. Que eu comprei através do Maquilália. Está até a um preço bastante acessível. Este é o Light Bronzer. Porquê? Porque é inverno. Uma pessoa está mais branquinha. Então, eu não comprei o bronzer normal. E agora até tenho um que é o Deep Bronzer. Isto é um cheiro a verão. Porque vocês não têm noção. Isto é lindo. Isto é... Uma pessoa sente que está no Havaí. É um tom mesmo muito, muito, muito suave. Que vai-se trabalhando-se à medida que nós queremos carregar um bocadinho mais, não é? Este, por ser Light, tem que se trabalhar. Tem que se insistir nele um bocadinho. Mas isto é um ótimo para mim. Porque eu normalmente sou um bocadinho bruta com os pincéis. E então este, como é um tom soft, dá para ir trabalhando aos poucos. E não fico com ar de bruxa. Acho que é. Outra coisa que eu tenho adorado neste inverno. São as bases em creme. Ou os delineadores. Tipo, brilhantes. As bases, assim, líquidas. Esta aqui é a da Oriflame. É da linha The One Color Impact. Portanto, isto é uma Cream Eyeshadow. Que eu adoro. Que é o Beige Pearl. Isto é daquelas coisas mais práticas que uma pessoa usa. Quando não lhe apetece estar com maquilhagens elaboradas. Isto dá um brilho a olhar e pronto. E está feito. Tenho aqui esta da Catrice Liquid Metal Cream Eyeshadow. Que é no tom Champagne Shower. Que eu adoro. Adoro. Isto tem que ser aplicado muito rapidamente. E espalhado muito rapidamente. Porque seca. Seca. A sério. Ao passo que aqueles em creme. São uma coisa para ir trabalhando. Mas não... Seca. Mas pronto. Ao espalhar. Obviamente que acaba por secar também. Mas este... Se não espalhamos um bocadinho. E demoramos depois a espalhar aquele bocadinho. E que eu... Esqueçam. Não dá para fazer mais nada. Isto fica mesmo seco. Mesmo para este da Quem Disse Pernice. É o Peroluz para Olhos. É isso? Não sei. Eu... Estes nomes da Quem Disse Pernice. Eu adoro os produtos da Quem Disse Pernice. Mas às vezes os nomes para encontrá-los é um bocado complicado. Adoro. Depois os delineadores. Este aqui é da NABLA. Acho lindíssimo. Foi o que eu usei também para o look da passagem de ano. É o Comet. É o laranja, meio bronze. É muito, muito fixe. E depois tenho aqui este que já usava há bastante tempo. Da H&M. Que é o Aqua Liquid Eyeliner. Que é no tom roxo. Novamente aquela cor da moda. Isto é espetacular. Ah! Esta Flawless 3. Resurrection. Que eu tenho falado muito ultimamente aqui nos vídeos. Isto continua a ser, obviamente, a minha favorita deste inverno. Tem tudo o que são tons necessários para esta época. Lindíssimos. Tons muito quentes. Tons muito... Aconxegantes. E bonitos. Mesmo bonitos. Muitos mattes. Muitos brilhos. É... Para o gosto de qualquer pessoa. E a da Makeup Revolution. E não custou mais do que 10€. Foi uma das minhas prendas de Natal. A mim mesma. Acho que foram os 10€ mais bem empregos do ano que passou. Porque não me vou arrepender. Esta paleta vai me durar tempos e tempos e eu acho que vou gostar sempre dela porque tem as melhores cores de sempre. Um produto que me tem surpreendido bastante. Sempre dei atenção ao hype que lhe dão. Mas sempre naquela de... Hum... Hum... Será? Hum... Será mesmo? Foi este All Nighter da Urban Decay. Este Setting Spray. Portanto, é um Makeup Setting Spray long lasting, oil free, paraben free, temperature control technology. O que é que eu vos posso dizer? Isto torna a maquilhagem, além de mais duradoura, é um facto, mais duradoura, torna-a mais bonita. Dá-lhe mais brilho. Faz com que a maquilhagem se sobressaia, mas de uma maneira natural. Nós notamos que ao fim do dia, ainda temos a maquilhagem praticamente... Tirando o batom, temos a maquilhagem praticamente como quando pusemos. Portanto, eu passei a adorar isto. Eu usava o fixador da Makeup Revolution. Mas a partir do momento em que experimentei este, eu fiquei fã e digo, vale muito a pena, apesar de todo o hype. É verdade. Isto faz realmente um efeito espetacular na maquilhagem. Para finalizar, outra coisa que eu gosto muito e nunca despenso. Mesmo que eu não me maquilhe toda, de vez em quando gosto de ter uma corzinha nos lábios, por muito subtil que seja. Então, eu vou-vos falar aqui de quatro cores. A primeira delas é este vermelho da Sephora. O 01 Always Red da Sephora. É aquele vermelho que eu adoro, aquele vermelho que é tudo. Há quem diga que o vermelho está a entrar em desuso. Nos lábios, para mim nunca vai acontecer. Isto é um tom clássico, que fica bem qualquer mulher. Aqueles dias em que eu me sinto assim mais pin-up, mais anos 50, estão a ver. This, this is a choice. Para os outros dias em que uma pessoa está com pressa, ou não lhe apetece uma cor específica, e simplesmente quer um brilhozinho nos lábios, a NYX é sempre uma boa opção. E eu tenho este Butter Gloss. Eu não sou muito fã dos Butter Glosses, mas eu encontrei esta cor que é a Madeleine. E que não resisto, porque isto fica bem, é uma cor, é um nude, que fica bem até por cima de outros batons mates. Vocês podem estar podres, mas com isto nos lábios, fica logo um outro ar. E é super hidratante, atenção. Este aqui já é do ano passado. É da Milani, é o Amore Metallics Lip Crème. É um roxo super lindíssimo, escuro, forte, mas é metálico, dá assim algum brilho. E cheira tão bem, tão bem, tão bem. Estes batons da Milani, todos eles apetecem comer. Todos, todos. Isto é... É tão doce, tão docinho, tão docinho, tão docinho. E é a cor do momento, senhoras e senhores. E depois, uma marca que eu ainda não tenho muita coisa dela, mas adorava ter uma paleta disto. Adorava, porque dizem maravilhas. Que é a Nabla. É uma marca assim carotas. É tão bom, opa. Para já, adoro o packaging destes produtos. Tanto o delineador como os batons. É lindíssimo. E depois, eu usei esta cor. Usei isto no look da passagem de ano. Vocês bem se lembram, este é o Anarchy. É este aqui. Este tom assim mais escuro, que vai acabar por secar. Ficar mesmo completamente mate. É um roxo com cinzento. Estou a ver. Lindo. É isto, meus amores. Espero que tenham gostado aqui desta... Eu fui à loja casa e trouxe esta maravilha. Este light board. Ou como é que se chama isto? E espero que tenham gostado então dos meus favoritos do momento. Já foi bastante longo, hã? Se fossem os favoritos de 2017, então não sei o que seria. Espero que tenham gostado. Que deem like neste vídeo. Que sigam-me pelo Instagram, pelo Facebook. Normalmente sou muito mais ativa no Instagram. E vamos continuar por aqui, juntos, em 2018, ok? Estou muito ansiosa por trazer novos conteúdos ao canal. Não sei ainda muito bem que novidades é que virão por aí. Mas há alguma coisa só de arranjar. O que interessa é uma única coisa boa. O que interessa é que continuemos por aqui, juntinhos, ok? Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau! Olá! Ai, estou em 2,0. Até estou com bebida já. Olá, minha coisa pequena. Diz olá às pessoas. Olá! Feliz 2018! Eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 19... 19... 19... Espero que os meus vozinhos se calem um bocadinho. É que uma pessoa quer mais! Eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 19... Eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 19... Eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 19... Eu não vou estar aqui a fazer os favoritos de 19... Eu vou estar aqui a fazer os favoritos de 19...